Pentele Alheu, lá tolera perturbação em ordem pública durante a celebração 20 de maio no russo povo, ato mantém na fato em paz e na estabilidade. Comando Pentele Município Alheu, ruso a população, ato contribui para a paz e na estabilidade, não lá tolera perturbação em ordem pública durante a celebração, loram restauração de dependência 20 de maio, Badala Rua Nulo e a Município Alheu. Comandante Pentele Município Alheu, superintendente Jorge Monteiro Ateten. Timor-Leste sai nação de dependência, lhe ruso sofrimento no povo barra com a caça grafica, também tem que ature o sentido de patriotismo e a celebração, loram importantes irão. A autoridade, a nível município, especialmente a autoridade, a parte da segurança interna indiana, em que o remarks da comunidade atFE, à município Alheu, ato, Ita Hotu Hotu, hamotuk, onde celebra, Ita Ninha Loram festeja, Ita Ninha Loram contente, Ita Ninha Loram restauração independência, Badala Rua Nulo, ita Ninha Município, qual calma no datum? e a contribuição para a ceremonia, comemoração de suas restaurações de independência, especialmente no município de Aileu, que é a situação segura. Para Montero, a comunidade contribui para a sua estabilidade e comandos que a tolera. Para Montero, a Polícia Nacional Timor-Leste, especialmente no município de Aileu, está pronto a fazer, mas assegura, mantém a fazer, assegura a lei no Regulamento Cira, que regula a responsabilidade da PNTL. Enquanto formatura para a celebração da Restauração de Dependência 20 de Maio, Badala-Rua Nulo e o município de Aileu, compostos de PNTL, Bombeiros, Segurança Civil, funcionários públicos, incluídos estudantes de Cira. O município de Aileu, Tomé Fernandes, RTTL.